Olha, aqui tá o palácio, ali já tem um monte de menina vindo e homem também, olha. Com as roupas típicas, vieram de lá pra onde nós estamos indo pra alugar as roupas e entrar no palácio. Legenda Adriana Zanotto Pronto, que tal? É um boleirinho e essa saia que ela vem até aqui em cima, a gente veste assim, sabe? Olha lá. Enorme. O que a gente não faz, né? E o tenão lá embaixo? Agora, vamos arrumar o cabelo, ó. Agora ela começou a fazer meu cabelo, olha. Eu escolhi ali, tem modelos. Você escolhe qual você quer. E vamos ver o que vai sair disso aqui. Eu posso escolher esses acessórios, olha. Pronto, ela acabou. Fiz um arranjinho aqui. Eu não costumo usar o cabelo assim, né? Então, tô estranhando. Vamos ver ali atrás, que nem eu vi. Peraí, peraí, peraí. Olha lá. Que tal, gente? A coreana? Convenci? E agora eu também posso escolher, devo escolher uma bolsa pra acompanhar. Que faz parte da roupinha toda. A bolsinha. A bolsica. Nada a ver comigo, uma bolsica. Mas enfim. Vamos com essa? Tudo verde, não sei o quê? Será? Olha ela que linda. A roupa especial de casamento. A Fernanda caprichou demais. A Fernanda caprichou demais. Olha como ela tá linda, gente. Ela tá com uma roupa de casamento, né, Fê? De casamento. Olha. É a roupa mais cara aqui da loja. Olha que coisa linda atrás. Isso daí, ó. Nossa. Agora vai, hein, Fê? Agora vai, pelo amor de Deus. Eu tô até com a roupa. Já tá até com a roupa. Já tá pronta. Já tá com a roupa de ir. Exato. Gente, é uma galera indo, vindo. Todo mundo com a roupa. Olha ela, linda. São várias entradas no palácio, mas a gente vai lá na principal. Olha a Fê fazendo sucesso. Pessoal tirando foto. Parece uma imperatriz, ela tá falando. Sim, eu tô procurando por ele. Obrigada. Olha o tanto de gente vestida que tem aqui. É muito impressionante. Mas é muito bacana também, né? Porque você vem pra um lugar desse, histórico, tão antigo, e você vê as pessoas, olha, vestidas desse jeito, te dão até um pouco mais a ambientação pro lugar, né? Muito bacana. Então, gente, se eu tô gostando da brincadeira, né? Quando em Roma, faça como os romanos. Quando na Coreia, vista-se como os coreanos de antigamente, pelo menos, né? Mas é isso, um calor, um sol, um cansaço, que eu ainda tô com jet lag. Então, assim... Hello! Então, assim... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essas cores são a coisa mais linda, né? A mistura dessa cor terra, avermelhada, com esses verdes, lilás, roxo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Que biblioteca. Olha que coisa linda. Estudar aqui, que delícia. Olha que coisa linda. Mais um lugar muito lindo aqui. Olha... Olha que coisa incrível. Então, era todo um complexo, né? Com diversos prédios pra estudos, pra convidados. E outro... Ele vivia aqui dentro, né? Então, tinha que variar de lugar, sair de um lugar pro outro. Difícil falar o nome dos reis aqui, porque não só eles são difíceis, como eles são cumpridos, pra piorar. Então, por isso que eu não tô nem falando muito, mas é isso, a maioria desses prédios de 1800, eram antigos. Tudo isso aqui existia desde 1400, mas foi queimado. Uma sucessão de guerras, batalhas. E depois, então, em 1800, na época desse rei, foi tudo reconstruído. E tá assim até hoje. E quando você acha que o palácio é a coisa mais bonita, olha esse jardim. Olha isso aqui, que coisa linda. E olha essas árvores inteiras mais maravilhosas. Olha esse chorão, que eu amo chorão. Lindo, né? Olha ali uma flor de lótus, gente. Dá pra aproximar mais? Vamos ver. Olha. Algumas secas já e a outra ali, linda. Olha, tem um jardim de flor de lótus, olha isso. Umas mais abertas, outras mais fechadas, outras já floriram. Gente, as cigarras da Coreia cantam diferente, olha isso. Que doido, né? É diferente. Aquelas não fazem... Que fazem no Brasil. Que engraçado. E é o mesmo bichinho, parece. Porque eu vi ali, sabe quando a casquinha fica presa na árvore? Eu vi. Vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto